Gente, em Valparaíso, aqui no entorno, no DF, eu quero muito a sua atenção, porque é surreal. O homem foi preso por torturar o pai. E a história consegue ficar ainda mais terrível. Esse canalha, me desculpa eu falar assim, ele divulgava as torturas, os maus-tratos em redes sociais. É inacreditável. Veja. As cenas dos maus-tratos foram registradas pelo próprio agressor. Levanta o seu corpo agora. Por que você estava achado desse jeito? Hein? Pra ver se cai? É pai, levanta o corpo. O caso chegou até a polícia por meio da assistência social de Valparaíso de Goiás. A casa onde a vítima de 69 anos vivia com o filho estava em condições precárias, suja e cheia de lixo espalhado pelo chão. O colchão que o idoso dormia estava rasgado. Não tinha sequer um lençol para cobrir a cama. O homem ainda reclamava das queixas do pai. Cala a boca, pai. Eu quero dormir. Não tem nada sem querer, não. Você vai dormir quietinho. Em tom de chacota, o suspeito chegou a expor fotos do pai nas redes sociais. Em uma das publicações, ele diz que nem o poderoso Hakuna Matata resolveria os problemas causados pelo idoso. A polícia militar foi ao local e encontrou a vítima com machucados, fezes e urina pelo corpo. Depois do trabalho de investigação da polícia, o filho suspeito de maltratar o pai foi preso em flagrante. Ele deve responder por tentativa de homicídio, tortura e apropriação de bens de pessoa idosa. Olha, gente. Eu chego e me embrulho o estômago, tá? Eu tenho a mesma noção que você que está aí em casa, na rua, almoçando, onde quer que você esteja, acompanhando isso aqui. Não me deixa só revoltado, não. Me embrulho o estômago. As pessoas não têm mais hoje nenhum tipo de empatia, amor, sentimento por nada, cara. Claro, eu estou generalizando, mas o que é isso? O que é isso? Como é que o cara faz isso com o próprio pai? Foi preso, graças a Deus. Daqui a pouquinho tem novidade. Daqui a pouquinho tem novidade nessa história. O cara torturava o pai e ainda compartilhava em redes sociais.